E fala, que beleza? FANIMAR aqui, e bom gente, eu vim trazer um vídeo aqui, que é o início do meu canal, o primeiro vídeo, que eu vou explicar o que vai ter nesse fucking canal, muito foda, que vai ser de CS, eu jogo CS há bastante tempo, uns 5 meses, não é muito, mas, eu tenho CS há uns 2 anos, mas eu comecei a jogar seriamente, tipo, jogar, jogar o jogo há uns 5 ou 6 meses, E eu vou postar aqui, compis, dicas, e isso é até um sorteio, se era tipo, de uma headline, de uma jaguar, eu não sei, muito provavelmente não de uma faca, mas nunca ninguém sabe, e eu vou estar, tipo, deixando várias, vai ser tipo um canal de CS, que vai ter jogadas minhas, de amigos também, que meus amigos jogam, é claro, né? E também jogadas de players, tipo, o Fallen, o Device, o Cold, o Taco, o Fox, de... porque eu acompanho bastante o cenário, como por exemplo, nesse vídeo, deve estar tendo o Major, o... E League Major, 2017, e eu joguei uma caixa, se vocês quiserem também, a gente pode abrir caixa, que eu vendi a minha caixa, porque eu era da Dash, mas que... Uma da Cobblestone, talvez uma Dragon Lore, porque, né? Nunca se sabe, ainda é um drama Dragon Lore do Cold, do Fallen, que é o meu personagem, o meu... como eu posso falar? O meu jogador favorito é o próprio Fallen, não é só por causa do que ele joga muito bem, é por causa da... tem a GA também, se quiser eu posso trazer uns comps na GA, E tem a loja dele, da GC, e eu... posso fazer um vídeo no meu setup, e muitas coisas, você pode... tá vindo por aí, porque nunca se sabe no canal do CS, E já tem um vídeo aí, o primeiro vídeo do canal, mas... eu fiz... só postei por postar, e eu tô começando agora no Dailymotion, eu já tinha um canal no YouTube, Mas, então é isso, fiquem... com... Deus, e... vocês devem estar vendo um comp aí que eu joguei agora, que eu joguei bastante, Então é isso, valeu, falou, e fui! New Legends... SK, eles estão jogando slow rounds já, e isso é um bom oportunidade de fazer isso, porque... porque Astralis, oh, man, é quase inevitável com três AWPs enfrentar você, Life vai de ruim para ruim, lá vai de ruim para ruim, aqui também... Isso é um bom start, Device vai direto sobre a sombra, ele não pode, ele não pode, ele não pode, eles estão desaparecendo muito rápido, o golfe de esse match tem que jogar para a vida de torno de volta, Later on tonight, SK may make the playoffs. This would be humongous. Zipek's holding an off-angle, but what can he get done? It's one kill, but he's the last man standing. He's got 19 HP. The pot flash into long. Cold Zero's far away, but he's too far. Too far ahead. So the SK side, they make it to the...